Boa tarde a todos e a todas, quem nos acompanha também pelo YouTube. Boa tarde. Empolgante o discurso do nobre vereador, que também é morador da Bocaina, um bairro que a gente de fato, Coutinho, a gente briga, a gente levanta aquela bandeira, é o maior bairro de Conceição de Macabu hoje, é uma pena ter pouco representante, deveria ter mais, até porque a vereadora Natália, querendo ou não, faz o percurso ali também, não deixa de estar, o vereador Lucas, querendo ou não, mora aqui na... pertence também a um pedacinho da Bocaina, então é o maior bairro e ela precisa de carinho, precisa de atenção, não só de nós moradores, mas como de todos os nobres edis que aqui estão. Quando se fala a questão da obra da Bocaina, eu quero muito, Coutinho, ajudar o governo, muito. Tanto que de lá eu vim, quero muito. Só que aí existe uma dificuldade muito grande no governo, dificuldade esta que você bate na porta, é difícil ter alguém para abrir a porta, é difícil alguém deixar a chave na porta. Você tenta pegar a questão do projeto, eu estou um tempão tentando pedir o projeto, da obra da Bocaina, para não precisar, sabe o quê? Não dá ministério público. Para isso. Porque quando dá, ah, mas denunciou. Não. O último discurso meu foi esse, pessoal. Prefeito, chama nós vereadores, chama a secretária que está com o projeto, vamos na Bocaina, vamos analisar isso aí. Sabe por que eu estou falando isso, pessoal? Que eu estou enfatizando tanto nessa tese da obra da Bocaina? Porque eu sei que vai dar ruim. Eu sei que vai dar ruim. Eu fiz aqui agora um pedido de informação, já que eles não querem trazer a planta para mostrar para a gente, eu fiz questão de fazer o pedido de informação. Que agora, através de requerimento, sendo que eu já tinha feito por escrito, vereador Sando, lá no protocolo. Era só me chamar lá e mostrar. Você fez aqui por escrito, mas a gente já vai te mostrar aqui, está aqui o projeto. Porque o projeto uma hora fala que a galeria estaria lá em cima, hoje não tem mais galeria. Uma hora fala que daquele pedaço atrás da antiga coisa de baianinha ali, obra de baianinho, seria aquilo tapado de galeria. Já não vai ser mais tapado de galeria, porque estão dizendo agora que prejudica o meio ambiente. Ali tem que ficar aberto. A última que eu mostrei a foto agora, a galeria da frente da casa do prefeito, ela vem uma galeria, uma manilha imensa. Mas quando chega em frente à padaria de Jorginho, na rua Pastor Manuel de Brito, vereador Coutinho, me botaram uma galeria pequenininha assim, ou seja, do que adianta? Lá é grande, aqui é curtinho, pequenininho, o que vai acontecer? Vai parar. Aí entra aquela questão, está abaixo do leito, está abaixo do corpo hídrico. Essa galeria que eu estou falando, onde passa a rua Pastor Manuel de Brito, eles me botaram abaixo. Gente, pelo amor de Deus. A gente está falando de coisa simples. Como que você vai fazer uma obra abaixo? A água vem, desce, passa na galeria, enche a caixa, depois sobe para descer nessa rua ao lado da escola. Está na cara que vai dar erro. Chamei um engenheiro, gente que entende, não da empresa. Não da empresa. Chamei um outro engenheiro, olhou, falei, meu Deus do céu, não estou acreditando nisso aqui não. Então, Sandro, eu fiz um vídeo de informação agora mais técnico. Para não ficar só falando, eu fiz técnico. Eu quero agora o projeto, o estudo do projeto. O INEA pede agora 50 anos de estudo, atrás. Eu pedi apenas de 30. Porque qual a eficiência que vai dar aquela obra, se vai de fato funcionar, se teve um estudo mostrando que vai dar certo. Ali é parte técnica, tem que ter capacidade para responder aquilo. Não é qualquer orelhada que vai assinar um papelzinho, não. Então, eu fiz o pedido. Porque envolve dinheiro público. Para depois, aquela obra não estar interditada pelo Ministério Público, e os moradores ficarem sofrendo. E outra, vereador Sandro, o Redec, da Defesa Civil, está dizendo agora que a chuva que está para vir vai ser muito mais forte do que essa que já teve. Aí eu te pergunto, o leito do Rio, já limparam? Já desassorearam o leito do Rio todinho para soltar até lá embaixo? Essas pontes que tem o tubulamento, que represa toda a água forte que vem desde a Vila São José, já trocaram? Não. Nada. 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 Aquela senhora da Vila Nova, da rua, ali, 15 de março, que a casa desabou em cima dela, eu e o vereador Toninho, na época, conseguimos tirar a mulher, cheguei lá, eu fiquei mais de uma hora tirando barro com a lama para arrancar ela. Tiramos ela de lá. A casa está lá até hoje. Todo destruído, os móveis dela dentro da casa. Cheio de lama, vereador Sandro. Vereador Ticó. Cheio de lama, ninguém, em momento nenhum, foi uma máquina lá para limpar, para dar satisfação para a família. Vamos recuperar suas fotos, seus bens, que está aí dentro perdido. Está lá até hoje. Até hoje, aquele monte de barreiro desabou em cima da casa da mulher, Tadinho, que a casa acabou tudo. Só ficou os móveis ali de baixo e meias paredes levantado. O que é isso, gente? A gente está falando de vida. A gente está falando de pessoas. Pessoas que passaram por um momento crítico devido a essa enchente que teve em Conceição de Macabu. A gente está falando de apoio a essas famílias. A gente está falando de apoio aos moradores da Bocânia, que perderam muitas coisas. O que foi dado até hoje àquelas pessoas? Ah, o aluguel social para alguns? Sim, mas até quando? Enquanto se vê gastando um absurdo de dinheiro para fazer outras coisas. E o necessário é ali, ninguém dá apoio. Ninguém pega no colo, pega para ver o documento, para ver o que está precisando, para caminhar, para ajudar, para ajudar aquelas famílias a se erguerem. Simplesmente para concluir, senhora presidente. Mais dois minutos, Fernando. Simplesmente o que faz a gente desviou o leito do rio, do corpo hídrico, debaixo das casas dessas pessoas, vão passar pela rua. Sim, mas e aí? Mas e a tensão naquelas casas que perderam tudo? É disso que a gente está falando, de humanidade, de sentar, de conversar, de brigar. Qual foi o apoio que está dando a essa mulher que perdeu tudo dentro da casa dela? A prefeitura podia muito bem, vereadores, reformar a casa dessa mulher, na verdade, refazer a casa dela, porque acabou tudo. Refazer aquela casa, ao lado, mesma coisa. E outra, e outra, o barranco ainda está perigoso. Em momento nenhum foi feito um apoio de concretar ali, fazer aquele muro de arrima para poder fazer um estudo sobre aquilo ali. O que vai acontecer com aquelas casas se de fato der outra chuva? De fato vem desabar, falta de aviso? Não, assim, vereador Coutinho, é a bocânia. Eu estou clamando, eu estou pedindo, fui lá, fiz vídeo, mostrei. A gente só quer o apoio da secretaria, a gente só quer o apoio do prefeito para sentar ali e mostrar. Isso aqui vai dar ruim. E depois que dá ruim, quem é o responsável? Nós, vereadores? Os moradores? O prefeito, que de fato já não vai estar mais no mandato? Quem? E aí, vai chamar a empresa para refazer de novo a obra? Não, acabou, virou uma obra lá que vai estar uma loucura. É disso que a gente está falando com você da parte, silêncio. Só para parabenizar o discurso da silência, dizer que realmente é isso. E, assim, não falta má vontade. O prefeito é da bocânia, o secretário de obra é da bocânia, o secretário de promoção social é da bocânia. É lógico que todos eles estão interessados em resolver. Quando o senhor fala da capacitação técnica, eu acho que é isso que a gente precisa... E eu venho falando isso aqui nessa casa. Não é para... Tem coisa que não é para achismo, curioso, líder de rede social. Não, tem coisa que você tem que chamar o profissional, e o profissional assinar para você cobrar dele depois. Então, boa vontade do prefeito, boa vontade do vereador, todo mundo está com boa vontade. Mas quem é o responsável da empresa? Porque uma empresa ganhou uma licitação, uma empresa ganhou um certame qualquer para fazer uma obra. Então, ela tem que ter um responsável. Aí vem uma empresa de fora, faz a obra. Quem é que está se responsabilizando? Vamos conversar de forma técnica, de forma profissional. Não é oba-oba de rede social, e não é também achismo de quem quer e não sabe o assunto. Então, eu concordo com o senhor, faço coro ao senhor, quando o senhor diz da necessidade de capacitação daqueles que estão se responsabilizando pela obra, porque esses é que vão responder, caso não dê certo. Mas, se Deus quiser, a obra vai... Depois das fiscalizações todas, vai ser a contenta. Nós teremos dias melhores no nosso bairro. Parabéns, excelência. Com certeza, excelência. Essa é a nossa briga aqui. Como eu já falei, essa galeria que eu estou falando aqui, pessoal, para não dizer que é conversa... Já assoriou. Mal deu uma chuvinha, já assoriou. Já assoriou dois palmos de areia. Ou seja, se der mais quatro palmos, entupiu a vala. Só para vocês terem noção da gravidade que eu estou falando com vocês da obra que está sendo feita na Bocânia. Então, esse pedido de informação é através disso. É um papel de fiscalizador. Todo quem me conhece desde o primeiro mandato, sempre fiscalizei, sempre fiz pedido de informação, sempre bati nessa tese. Assim como diversas outras denúncias que eu recebo dos munícipes, através de transporte, empresa que foi aderida o ATA. Então, fiz um pedido de informação para poder até estar trazendo para vocês. Ó, está aqui, houve erro, não houve erro, encaminho o Ministério Público, nós vamos resolver, vamos abrir uma... Enfim, é para isso. É para chamar o prefeito, mostrar. Então, esse é o papel do vereador e isso a gente sabe fazer. Muito obrigado.